Pejo,Pajo,Pajo,Pajo,Pajo,ो,Pa Joga Ela vai tá Ring&T Pejo,pajo,Pajo Pajô, 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 pajô. Eu quero uma vez abaixo. Pajô, 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 pajô. Pajô, 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 pajô Pai no adachamento Oi, DJ Mark, porra, o terrível Tá olhando o que, porra? Aí eu conhecendo, não? DJ Mark, porra, seu puto Agora tô olhando diferente, né? Agora tô olhando diferente, né? Quero ver as preparadas, hein? É, joga, galera, vai! É... Vai descendo, ca-chaca, subindo, ca-chaca Descendo, ca-chaca, subindo, ca-chaca Tá jogando, 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 pra jogando, tá 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 jogando, pra jogando, tá 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 jogando Tchau.